Não sei você, mas eu tenho rancor no coração, nunca vou perdoar o Gavin Hood pelo que ele fez em X-Men Origins, Wolverine, também conhecido como o primeiro filme solo do Wolverine. De qualquer forma, não vamos falar sobre isso, vamos falar de uma coisa boa que o Gavin Hood fez, e que talvez faça a gente perder um pouco do preconceito. Lá no ano de 2005, ele dirigiu Infância Roubada, Totsi, no original, e a gente vai falar sobre ele no nosso projeto 1001 Filmes. Eu sou Túlio Dias, sou escritor rancoroso, e estou aqui todos os dias, praticamente, junto com o Marcelo Seabra, Marcelo Palermo, a Dani Pacheco, a Karen Lopes, uma galera muito foda aí, que está participando desse projeto. Se você não está inscrito no canal do Cinema de Boteco, clica aí, se inscreve, ajuda a gente a crescer, não custa nada. E também, no link aí abaixo, a gente tem para você comprar o 1001 Filmes, que é o livro, aquela bíblia gigante, que é tipo uma arma, você pode jogar aquilo, você pode matar alguém, você pode comprar usando o nosso link de afiliado, e fazer a gente feliz. O Totsi é o nome, inclusive, do protagonista. O filme conta a história de um grupo de ladrõezinhos que acabam se envolvendo em algumas confusões. É brincadeira. O líder dessa trupe, ele acaba cometendo um assalto e ele não percebe, mas após ele roubar um carro, dentro do carro tem um bebê. Então, a gente acompanha um pouco da vida dele, durante uma semana, mais ou menos, que é o tempo que ele fica com esse bebê. E as coisas que ele tenta fazer para cuidar da criança, o medo que ele tem de se entregar, o medo que ele tem de buscar ali os pais da criança para entregar, afinal, ele se sente muito culpado. Mas é um filme, gente, que eu indico, eu gostei muito dele, porque ele é cruzão. Não é que ele tenta defender o bandido, sabe? Ele mostra a vida ali, é cru, sabe? A gente descobre a origem desse rapaz e o que levou ele a chegar onde ele está hoje. E muita gente, quando assiste esse tipo de filme, acha que é passar pano, acha que é defender bandido. E quando a verdade é outra, não se trata disso. Basicamente, quando você entende o processo, você não está passando pano para aquele caso, entendeu? Você está entendendo o que vem depois, o que motiva. E isso faz você tentar evitar essas coisas humanas que ficam aparecendo, né? Você tenta evitar o futuro, que isso se repita com outras crianças, que outras crianças passem pelas mesmas situações. Então, nesse ponto, o Infância Roubada, até o título dele em português, deixa isso bem claro. O que significa você ter uma infância roubada e o impacto disso na sua vida adulta. É um bom filme. Indico fortemente para quem não viu ainda. Foi uma bela surpresa aqui. Dentre os mil e um filmes, existem muitos, né? Acho que posso falar aqui que eu devo ter assistido 10, 20% dessa lista. Então, é muita coisa para assistir, muita coisa para descobrir. E já comecei descobrindo esse filme. E eu indico aí para vocês. Tá bom? Cola aí, se inscreve. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição desse projeto maravilhoso. Mua! 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 Obrigado.